Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer o folheando e comentando a vitrine 11, tá? Que está nessa capa maravilhosa. Gente, eu já estou enlouquecendo nessa vitrine. Meu Deus do céu! Desde quando saiu a prévia que eu já fiquei enlouquecida. Tem muita coisa legal, muita coisa com preço super bacana. Então vamos lá mostrar essa linda vitrine que é o Black Wicks Ofertas Imperdíveis com até 53% de desconto. Então vamos lá, gente. Começando aqui pelo índice, tá? A Jéssica, eu conheço a Jéssica. Já conversei com ela, ela é uma pessoa muito bacana, muito legal ela. A Jéssica Júlio Vini, ela é empresária, né? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui. Deixa eu ver se dá pra vir mais pra cá, ó. Temos aqui esses destaques que estão nas promoções imperdíveis, né, gente? Olha isso. Já estou encantada com esse kit aqui, tá? Vamos lá. No comecinho já tem isso daqui, ó, que é uma nova Eco Tupper, nessa nova cor de 2 litros. Pelo que eu tô vendo, gente, é uma cor... É uma cor não. Pelo que eu tô vendo, não. É a cor Turmalina Paraíba, tá? Nessa nova... É de 2 litros com uma cor maravilhosa. Tem muitas clientes que gostam dessa cor aqui. Então ela tá com 30% de desconto, tá por apenas R$62,90. Então assim você vai economizar R$27,00. Gente, aproveita. Quem não tem Eco Tupper de 2 litros, tá vindo cores novas. Então assim, pra quem faz coleção, né? É uma ótima. Linda, linda. E essa alça aqui, ó, que é o pegador que auxilia na hora de transportar e servir. Como a Eco é grandona e vai ficar muito pesada com água, né? Você vai ter aquela sustentabilidade, tá? Só lembrando que a Eco Tupper não vai no microondas e não vai no freezer, tá? Só na geladeira mesmo. Gente, também temos aqui nessas novas cores aqui as nossas Eco Tupper de 500ml, tá? Que tá por um preço de R$27,90 na cor óssea e na cor pink, tá? Só que esse pink eu acho que é um pink perolado, né? Porque, tipo, ó... É tipo um rosezinho, não sei. Não sei. Vamos aí aguardar as fotos das cores reais, né? Pra gente ter noção de como é que são essas. Essa daqui eu acho mais ou menos que eu sei como que é. Mas essa daqui quero ver pessoalmente, né? Creio que todo mundo quer ver pra gente ver a cor real ou comparar com alguma outra, né? Tá por R$27,90 cada uma. E temos aqui, gente, essas maravilhosinhas que são de 500ml. Eu faço coleção de maravilhosas. Acho que eu tenho três ou é quatro. A que eu tenho é essa daqui. É muito linda. Essa daqui é um pink bem forte, tá? Pelo menos aqui fala rosa, né? Mas a que eu tenho é um pink bem forte mesmo. Muito linda. Aí temos a Lilás e temos a Turmalina. Elas estão por R$24,90 cada uma de 500ml. Peças de gelada maravilhosas são ótimas pra conservação de alimentos na sua geladeira. Então, assim, tá com 37% de desconto. Então, quem gosta de fazer coleção de peças pequenininhas, aproveita aí. Temos aqui também a caixa de café, né? Da linha Bistrô por apenas R$41,90. Ela é de 1,7 litros. E temos aqui também a caixa de chá, tá? Da linha Bistrô também, que ela está por R$49,90. Ai, peraí. Leve tá puerto per caixa de chá Bistrô pela metade do preço na compra da café. Se você comprar a caixa de café por R$41,90, você vai comprar a de chá por apenas R$24,95, tá? Essa caixa de chá, gente, é do tamanho da caixa de sal, da caixa de amido, da caixa de farofa. Eu vou pegar aqui a minha só pra vocês verem. Só um momento. Pronto, gente. Vou ter. Peguei aqui a minha caixa de chá pra vocês verem. Ó, ela é grande. Tá vendo? Ela não é... Aqui, gente, fala 200 gramas, 200 gramas de produto que a gente vai colocar dentro, entendeu? Mas eu vou pegar aqui a caixa de farofa só pra vocês verem, ó. Do mesmo tamanho. Ó, uma em cima da outra. Tá? Porque não vai dar pra ver porque tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas é do mesmo tamanho da caixa de farofa. 1,1 litro. Da caixa de sal, da caixa de farinha de rosca. Mesmo tamanho, tá? Caixa de chá, 1,1 litro. Você comprando a caixa de café, a de chá sai por apenas R$24,95. Tá? Tem muita gente que não tem. Gente, para tudo. Olha que coisa mais linda. Meu Deus! Quando eu vi, eu enlouqueci. Eu já quero. É lançamento. É o açúcar ou creme. Açúcar ou creme? Por que os dois... Por que não os dois? Nossa! Açúcar ou creme? Por que não os dois, né? Olha só que coisa mais linda, ó. Ótimo para servir açúcar e creme. Olha só que lindo, né? Aí vem o suporte também. E vem as três peças, né? O açúcar e a cremeira. E o suportezinho, que é a base. E por apenas R$49,90. Aqui, deixa eu ver se tem. Eles são de 350ml cada um. Gente, eu tô apaixonada. Vai combinar muito com minha garrafa de café. Porque a minha garrafa de café é preta. Meu porta-pão é preto com branco. Então, assim, vai super combinar. Gente, tô apaixonada. Já quero que comece essa vitrine. Pra me ver essas peças aqui. Tá muito linda, gente. Por apenas R$49,90. Três pecinhas aqui, ó. Duas de 350ml. A base não fala o tamanho, tá? Que é o açucareiro e a cremeira. Gostei muito. E temos também aqui as nossas xícaras de policarbonato, né? Que é a xícara design de 180ml cada uma. As minhas são vermelhas. Mas eu acho que eu vou trocar. Pra combinar com a minha garrafa de café. E o meu ponto... Gente, eu acho que eu vou trocar. Sério, eu vou colocar as... Vou dar pra minha mãe, não sei. Mas eu vou pegar essas daqui, tá? Eu vou... Tenho certeza que eu vou pegar. Porque vai combinar com... Com o meu cantinho de café. Acho que vai ficar mais harmonioso, tá? Uma por R$44,90. Ou quatro por apenas R$37,90. Gente, tá muito linda. Elas são demais. Lindas, lindas, lindas. Tá? As xícaras e o píris se encaixam perfeitamente, ó. Lindas, lindas. Seu café tradicional no estilo atual. Essa cor linda. Temos também aqui as nossas redondinhas de café solúvel da linha Bistroy P&B. Por apenas R$31,90, tá? Olha só que ainda não tem a sua. Aproveita pra adquirir. E temos aqui também esse super lançamento. Que eu também me encantei. Que é lançamento para começar seu dia. Que é as canequinhas de café. Caneca Ilumina. Elas são de 350ml cada uma. Vai um café aí. Aí aqui fala. Dia longo hoje. Capricha, vai. Tá bom assim só pra acordar. O meu tem que ser assim. Capricha, vai. Pra minha mãe tem que ser assim. É dia longo hoje. Minha mãe toma uma xícara enorme de café. Com escala de vestida para acertar na dose, tá? E ela acompanha a colherzinha, tá? Que fala. Caneca Ilumina com colher. Com colher café. 350ml. E a caneca vem com uma colherzinha. Por apenas R$33,90 cada uma. Muito linda, gente. Nossa. A tapoia arrasou. Temos aqui também a nossa colher para sorvete. Que tá com preço normal de R$26,90. Na vitrine 10, gente. Aproveita porque tá na promoção, tá? Temos aqui também as nossas tigelas Muranos também. Que estão com os valores normais. Na vitrine 10, gente. Ela também está com valor em promoção. Então, assim. Se você tá em dúvida em pegar. Pega na vitrine 10. Porque está em promoção. Na vitrine 11 já vai vir os preços normais, tá? 1.3 litros. 2.5. E 4.3 litros. Tá bom? Temos aqui também a nossa Big Tigela Floresta. De 5.6 litros, tá? Olha só. Ela já veio no PDA. Ela é composta por essa tampa aqui, ó. Que dá pra ser pedisqueira. Tá? E pelas tigelinhas... As tigelinhas Jeep Floresta de 470ml são à parte, tá? Esse valor aqui de R$114,90. É só a tigelona, né? Com a tampa. Os Jeeps você compra à parte, tá? 1 por R$29,90 ou 2 por R$23,90 cada um. A tigela é R$114,90. A tigela fechada tem o formato de flor. Tá vendo que lindinha? Muito linda. Já veio também no PDA pra gente. Uma vez já. Temos aqui a nossa Jarra Colos de 2 litros na cor púrpura por R$104,90. Também temos aqui os nossos jeitosinhos na cor rosa, roxo e cereja de 400ml cada um por apenas R$37,90. Já voltou ao preço normal na vitrine 10. Está em promoção. Se você tá em dúvida, pega na vitrine 10 porque tá por R$26,90 na 10. Na vitrine 11 já voltou ao preço normal, tá? Temos aqui a nossa Prática e o nosso Quick Shake com os valores normais, tá? E também temos aqui o nosso Funil. Olha só. O nosso Funil com o valor normal de R$13,90 na vitrine 10 também está em promoção. É sempre bom, gente, você comparar uma vitrine com a outra porque tem coisas que tá na promoção na 10 que na 11 já não tá. Então, se você tiver em dúvida, dá uma olhadinha, compara os preços. Que daí você consegue pegar na 10 com o preço mais em conta, ó. Porque na 11 já está com o valor normal. Pera aí, gente. Deixa eu pegar mais, colocar mais pra cá porque tá bem escuro aí. Eu tô achando. Voltando aqui pra vocês. Vamos lá. Ó, temos aqui também a nossa Criativa na cor rosa de 3 litros por R$79,90. Temos a nossa Múltipla e o nosso Descascador com os valores normais deles, tá? Temos aqui também o nosso Saleiro, que é sem pezinho por R$39,90. As nossas xícaras e colheres medidoras com os valores normais. E a nossa também Tortinha Express já com o valor normal. Na vitrine 10, você comprando a partir de 2, sai com o preço mais em conta, tá? Nossa Tortinha Express lindinha. O nosso Turbo Chef, pelo valor normal de R$204,90. E o nosso Speed Chef está com preço promocional, né? Que ele é de 1,2 litros na cor vermelha por R$179,90, gente. Ó, gosto bastante do Speed. Dá pra você fazer molhos, dá pra você fazer maonés, dá pra você bater bolo, dá pra você fazer sorvete. Então, assim, ele é... Opa! Ele é muito útil. O tripé ia caindo. Ele é muito útil na nossa cozinha, tá? Eu amo meu Speed Chef. Todas as... Todas as... A maioria das linhas Chef eu gosto. Só tem um que eu menos uso. Mas o Speed eu uso bastante. Temos aqui também a nossa linha Fusil, né? Que eu estou ansiosa pra vir o moedor, né? Infelizmente, até agora não veio. Temos aqui o nosso... É... Cortador, tá? Todos os preços estão com os valores normais. Nenhum tá em promoção. Temos também aqui a nossa linha da Refre Line, né? Com os preços normais. Lembrando que tá na vitrine 10. Todas estão com preço promocional, tá, gente? Ótimo pra organização da sua geladeira. Conserva bastante frutas e verduras, tá? Temos aqui também o nosso organizador de tampas, né? Que ele já viu no nosso PDA. Ele está por R$54,90. Cabe em média de 17 a 18 tampas aqui. Tá bom? Então, quem não tem, aproveita. Eu ainda não tenho. Porque eu não tenho nem lugar de te colocar. Ai, gente. Aqui também temos a nossa Basic Liner da tampinha rosa. E a base na cor rosa Quartzo. Por R$79,90. E a nossa Eco Tupper Azucel. Por apenas R$69,90 de um litro, tá? Com preços normais, tá? Não tá em promoção. E também, gente. Temos aqui esse nosso porta-tudo visual de 4 litros. Ele é maior do que aquele outro. Geralmente a gente conhece o porta-tudo de 3.7. Esse daqui é maior. Eu acho que quando eu olhei pra ele. Eu pensei que era aquela boleira importada. Aquela que gira, né? Que sobe. Porque é o mesmo tom. Transparentezinho com vermelho. E eu olhei assim rápido. Pensei até que tinha sido a boleira. Mas não. É um porta-tudo de 4 litros, tá? Ele vai no freezer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui não está falando, tá, gente? Geladeira, servir, armazenar, lavar louça. Não está falando. Mas vamos ver quando chegar o nosso, né? O folhetinho que vai vir dentro, tá? Com o visor integrado. Assim fica mais fácil ver o que tem dentro. E o nível da receita. Olha só que legal. Tampa com ótima vedação. Protege e conserva alimentos, tá? Olha só. Ele está por R$84,90. Tá? De 4 litros. Temos aqui também, gente. Olha que linda essa tigela visual de 1.5 na cor rosa. É um rosa bem choque mesmo, tá? Pra ajudar aí o Outubro Rosa, né? Uma oferta solidária aí, tá? Com certeza vai ter bastante vendas aí, se Deus quiser. Pra ajudar, tá? Milhares de pessoas já foram beneficiadas com a doação Tapuer para o Hospital de Câncer de Barretos. Olha que legal. Possui um visor na base que auxilia na identificação do alimento. Em empilháveis. Ajuda na organização da sua geladeira, tá? Elas são empilháveis. Caso você comprar uma, dá pra você colocar uma em cima da outra. E eu achei linda essa cor. É um rosa bem chiclete mesmo, tá? Por R$44,90. Ela é de 1.5 litros. Tigela visual. Vai só a geladeira. E olha, gente, que coisa mais linda também, né? Esse copo ilumina com essa ilumina de 200ml. E você comprando o conjuntinho, gente, sai por apenas R$56,90. Você levando... Deixa eu arrumar aqui. Você levando o copo, que é de 800ml com bico. E a ilumina, que é de 200ml, tá? Sai por apenas R$56,80 o joguinho, tá? Se você quiser comprar a chuveira, leve a tigela ilumina mandala 200ml. É isso mesmo, tá? Mas se você quiser comprar só o copo, sai por R$36,90. Ou só a tigelinha R$33,90. Então, super compensa você comprar o joguinho, tá? E tá nessa decoração aqui de mandala. Olha só. Que linda. Creio eu que seja um tomzinho de laranja a tampa, tá? A decoração de mandala chegou trazendo boas vibrações. Muito lindas. E ilumina se encaixa uma em cima da outra, tá, gente? Deixa eu arrumar aqui, gente. Continuando aqui também. Temos a nossa Eco Tupper de 310ml por R$34,90 na cor Cosmo, tá? E aqui, ó. Leve qualquer Basic Line com divisória de 1 litro por apenas R$44,90. Basic Line não vai no microondas, tá, gente? Vocês podem pensar que é tipo marmitinha, mas ela não vai no microondas porque ela não tem a válvula, tá? É uma peça só pra você colocar bolachinhas, verdurinhas, frutinhas, tá? Mas ela não vai no microondas, tá? E nem no freezer. Tá na cor vermelha e na cor preta. Temos aqui também a nossa linha, né, infantil, que é Slime Mania. Os nossos potinhos de 140ml por R$19,90. A nossa gíngela batedeira já com valor normal. Na vitrine 10 está em promoção, tá? Com valor normal de R$51,90. Ela é na cor neon. E temos aqui também os nossos, nas nossas refribox triangular, tá? Azul e roxo, que também tá de R$24,90 cada, mas na vitrine 10 está com preço mais em conta. Voltou aqui novamente o kit infantil do Rei Leão, que é o potinho de 140ml por R$22,90. E o copo de R$45,90, tá? Que ele é de 470ml. Lindo, gente. Lindo, lindo. Gente, misericórdia. Eu não posso ver essas coisas infantil, que eu que fico louca. Meu, para. Era uma vez no Reino da Tapoé, seis princesas. Super lançamento aí das princesas. E o kit, gente, tá por apenas R$70,90. Aqui o copo na frente e atrás, tá? É o mesmo copo, só que tá com todas as personagenzinhas, tá? O copo é de 470ml, não vai líquidos quentes nem gasosos, não freezer e não micro-ondas, tá? E a lancheira tá com o valor normal de R$51,90. Mas se você levar o copo e a lancheira, você é por apenas R$70,90, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou comprar isso aqui. Olha isso. Gente, aí tem a Cinderela. A Cinderela. Esqueci o nome da outra. Esqueci o nome da outra. Só sei que essa daqui é Ariel. Essa é a Raposel. E essa daqui é a Bela. Eu acho que é isso. Essas duas daqui, eu não sei o nome. Essa daqui é a Jasmine. Jasmine lá do Aladim. É, meu Deus. E essa daqui, eu não lembro o nome. Não sei o nome. Deixem aí nos comentários pra me lembrar. Tá bom? Mas são lindas, gente. Pode ir deitada na sua lancheira. A tampa não deixa vazar. Leve três princesas em um único copo. Olha que linda, gente. Eu estou encantada. E é um rosa bem, né? Bem chicletão mesmo. Gostei. Temos aqui também essa outra oferta. Vamos lá. Que é o feijão. Ixi, gente. Tá bem escuro aqui pra vocês, tá? Que é o feijão e o arroz. Da linha P&B, tá? Vamos lá. Leve, grátis. Um tupper caixa de feijão PB, dois quilos. Na compra da tupper caixa de arroz, cinco quilos. Você comprando a de arroz, né? Por R$114,90. Que é o preço. R$114,90. Você ganha a de feijão, tá? Comprou arroz, ganhou feijão. Ai, deixa eu ver. Tá tão escuro aqui, gente. Tá escuro, mas eu acho que é porque ainda a página é preta, né? Aí complica, tá? Então, vamos lá. E o código tá aqui embaixo, ó. Continuando aqui na linha P&B, tá? Temos aqui. Vamos lá. Vamos ler aqui. Sugestão de combinação. Tupper caixa de sal com a tupper caixa de arroz, cinco quilos. Por R$164,80. E você leva grátis a de feijão, tá? Você comprando o sal e o arroz, a de feijão sai de graça. Ó, por R$164,80 as duas peças. O código é esse daqui. E aqui temos também uma caixa de açúcar, né? Da linha P&B com uma caixa de café. Por R$119,80 os dois. Tá bom? Aqui também temos as... As nossas linha Bistrô. E os nossos temperinhos Bistrô IPB com os valores normais. Temos aqui também um super lançamento. Que eu estou apaixonada. Querendo hiper, mega, super. Nessa cor aqui azul marinho, tá? Aqui temos os nossos modulares com os valores normais. E temos aqui essa linha completa de modulares. Que esses daqui são os modular batata. Modular batata. E esse daqui é o modular cebola e alho. Esse é de 3 litros e esse é de 3 litros também. Os dois saem R$94,90 cada um, tá? Cada um sai R$94,90. Olha que lindo, gente. Se isso daqui fosse rosa... Mas essa cor também está linda. É um azul marinho. Quem comprou os modulares super vai combinar aí. E aqui tem... Os modulares tem a tampa certa para cada alimento. Com circulação ideal do ar, tá? Cabe em média 2 kg de cebola. 2,5 kg de cebola ou 2 kg de alho. E na batata 2,5 kg. Três motivos para ter na sua cozinha os modulares. Possui sistemas de ventilação especial que preservam os alimentos por mais tempo. Protegem da umidade. Previne ramificações. E otimizam o espaço. Eles são empilháveis, tá, gente? Eu vou querer hiper, mega. Eu vou querer sim. Porque eu acho muito bom. A TAPOE nos dá essa... Isso, né, gente? Peças para a gente ter... Para organizar a nossa cozinha. Para facilitar o nosso dia a dia. Então eu acho super legal. E além de ocupar menos espaço, né? Porque como eles são empilháveis, vai ficar aquela... Sabe? Ai, gente. Eu estou apaixonada. Amei mesmo. Gostei. 20% de desconto. Eu vou querer. Ai, primeira semana do vitrine 11. Esse do vitrine 11, se Deus quiser, vai ter muita novidade para a gente dar uma olhadinha. Tá? E temos aqui também mais um super lançamento. Desculpa. Que é o Modular Trio. De 1.5 litros. Também nesse tom de azul marinho. A base é transparente. Como vocês podem ver, vocês vão ver os alimentos. Ele é tipo, gente, aquela... Aquela dosadora de leite. Tá vendo, ó? Ele tem três divisóriasinhas. Porém, ele é comprido, né? De 1.5 litros, ó. Com divisória interna removível. Ela sai, a divisória. Escolha seu alimento apenas girando a tampa interna. A divisória não deixa o alimento... A divisória não deixa os alimentos se misturarem. Dá para você guardar aqui. Aqui tem castanha. Tem ameixa, eu acho. E esse outro, eu não sei o que que é. No caso, esse daqui. Não sei o que que é isso, não. Tá? Então, aí, ó. Muito legal. Esse daqui, eu já não sei se eu vou pegar. Né? Mas vamos ver, né? Eu... Eu... É tanta coisa linda que... Que... A pessoa fica até doidinha sem saber. Temos aqui também as nossas Crystal Wave de 1 litro. Eu falei o preço, gente? Falei não. Ó, ele tá por R$ 79,90. De 1.5 litros, tá? R$ 79,90. Temos aqui as nossas Crystal Wave, tá? É... De 1 litro e de 2 litros, com os preços normais. Temos aqui também a nossa Jarra Crystal Wave de 1 litro. Ela veio no nosso PDA. Ela tá por apenas R$ 52,90 de 1 litro. A Jarra vai ao micro-ondas. Basta deixar a válvula aberta, tá? Lindinha também. Temos aqui também a nossa bolsa... A nossa lancheira térmica por R$ 59,90. Menor preço do ano. Temos aqui também a nossa Tupper Maçã ou Tupper Pera. 20 cada, levando as duas... Leve a segunda unidade por R$ 9,90. Se você comprar a Tupper Maçã, você compra a Tupper Pera por R$ 9,90 apenas, tá? 53% de desconto. Lindinhas. Temos aqui também a nossa mágica por apenas R$ 77,90. Ela é composta por 4 forminhas, uma base, uma bandeja e uma tampa. As forminhas são... É uma florzinha, a árvore de Natal, o coração e uma estrelinha, tá? Eu acho que é estrela. Não vai no freezer e não vai no micro-ondas, tá? Aqui no canal tem duas... Acho que é duas ou três receitas eu fazendo a demonstração nessa. Inclusive a minha dessa cor, tá? Ela é transparente. Uma peça muito boa pra você tá fazendo aí sobremesa na sua casa, tá? E temos aqui também a nossa Refri Box na cor Mint, tampinha. A tampinha é levemente translúcida, tá? Dá pra você ver. Ela é de 400ml, tá por R$ 17,90. Temos também o nosso escorredor de latas por R$ 9,90. E temos aqui também o nosso Fundia Express, que é composto por uma base e... Uma base com dois compartimentos e quatro gafinhos, tá? Por R$ 67,90. Olha só que lindinha. Ele vai no micro-ondas. E temos aqui também a nossa Vent Smart retangular de 4,4 litros por apenas R$ 72,90. Ótimo pra você guardar frutas, verduras, legumes, tá? Sistema de saída de ar com três posições que auxilia na conservação de alimento. Daí aqui você vai olhar qual fruto ou verdura você vai colocar e regular aqui, tá? Se é semiaberto ou aberto ou totalmente fechado. Você vai regular ali a temperatura... A entrada e saída de ar conforme o alimento que você for colocar. Nesse último requisitinho aqui são os alimentos que não podem ser armazenados na Vent Smart. E temos aqui também o nosso PDA vigente, que é o PDA da Freezer Time, tá? Que ele é composto por 10 peças, né? Aqui estão os níveis. O primeiro nível é uma de R$ 110, uma de R$ 300, uma de R$ 650 e uma de 1 litro. O segundo nível é igual ao do primeiro. E o terceiro nível, com o pedido de R$ 1.160, você pode comprar ele completinho. E o brinde de agradecimento dessa vitrine, né? É o descascador de cítricos. A gente paga um valor por ele, tá? E é isso, gente. Esse foi o Folheando e Comentando da vitrine 11. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like pra mim. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agradeço por você ter assistido até aqui. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa vitrine. Se vocês amaram como eu. Ou se não foi satisfatório pra vocês, tá? Eu super amei. Estou ansiosa pra começar. E foi isso, tá, gente? Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.